Hi guys! How are you doing? Como estão? Tudo bem? Como estão? Tranquilos? Gente, é o seguinte, nessa semana, durante a aula, vários alunos ficaram com dúvida sobre como dizer as horas quebradas em inglês. Por exemplo, teacher, como é que fala 5 e 15? Como é que fala 20 para 7? Como é que eu vou falar 5 e meia, né? E aí, vocês me pediram para eu compartilhar com vocês aqui os meus slides e toda a explicação aqui no YouTube. Então, está aqui, conforme foi prometido, espero que vocês aproveitem bem esse vídeo and don't forget, não se esqueçam, vocês têm que estudar fazendo. Então, qual é o seu homework da semana? Você vai olhar o relógio o dia inteiro e vai tentar dizer as horas em inglês, tá? Por exemplo, what time is it? Oh, it's a quarter past four. What time is it? Ah, it's a half past two. What time is it? It's a quarter to six. Então, quanto mais você repetir, mais você vai gravar. Então, para estudar inglês, tem três dicas principais. Tenha paciência com você mesmo, tenha calma com você mesmo e repita uma, duas, três, dez, vinte, trinta vezes se for necessário. Esse é o melhor método de estudar inglês, não inventar outra forma ainda. Você tem que repetir começando repetindo calmo e depois você repete mais rápido, tá? Gente, conta comigo, não esquece, coloca todas as suas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou responder uma por uma com todo amor, com todo carinho. E não esquece de se inscrever no canal, subscribe to my channel, please, tá? Você coloca aí o sininho para receber as notificações, tá bom? Ou se não, vocês me encontram na escola, na próxima aula e podem me perguntar à vontade. Estou sempre à disposição de vocês. I love you guys! Vamos entrar na parte mais importante da aula, bota! Então, bota! Primeiro é o seguinte, no Brasil, ou em português, para falar as horas, eu uso a meia hora, né? Isso é muito comum. Que horas são? Três e meia, quatro e meia, cinco e meia, seis e meia. Eu uso meia, não uso meia? Não uso. Mas eu uso quarto de hora também, ou não? Não. Em português a gente usa, né? Tá? Eu não falo, são duas e quarto, três e quarto. Não, eu só uso meia, mas o quarto do relógio eu não uso, certo, gente? É, certo. Mas tanto em inglês quanto em espanhol se usa quarto. Muito comum usar, dividir o relógio em quatro e usar um quarto, que significa o quê? Quinze minutos, certo? Meia é trinta minutos e o quarto é? Quinze minutos. Então, vai se acostumando, tá? A gente vai usar o quarto, tá? No inglês. Então, a primeira coisa é o seguinte, você vai aprender como é que fala meia. Inglês é? Olha só. Eu até escrevi por estênis para você lembrar dessa abreviatura que é UK. O que significa UK? United Kingdom. Fala United Kingdom. United Kingdom. Reino Unido, vamos lá. Quais são os países que vão ao Reino Unido, gente? Inglaterra, Escócia, Irlanda, o que mais? País de Gabas, tá? Então, não é só a Inglaterra, por isso que não pode falar só a Inglaterra. É um conjuntinho de países, né, gente? Que formam o Reino Unido, tá? E qual é a primeira palavra que é a BV? UK, tá? Então, a pronúncia britânica, ou seja, UK, é half. Fala half. A half. 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 Eles falam assim, half. Half. Half, ou senão, a half. A half. O que que é? Esse tá entre parênteses, esse A, porque ele não é obrigatório. Você pode simplesmente falar half, ou a half, tá? Que é 30 minutos ou meia hora. Agora, qual que é a pronúncia de United States, que é US. US, fala US. US. É half. 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 Tá bom? Então, só uma diferença de pronúncia. Então, o inglês fala half, e o americano fala half. Que significa o que, gente? Meia hora, 30 minutos, tá bom? Agora, vamos para o quarto de hora. O quarto de hora são 15 minutinhos. Certo, gente? Olha só. E o que, o que que é mesmo? Pronúncia britânica, tá? Eles falam quarter. Quater. 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 Ou senão, a quarter. A quarter. E como é que o americano fala? Fala mais aberto. Quarter. Quarter. E até vira quarter. Quarter. Tá? Depende da região, falar quarter ou quarter. Tá? Que é um quarto de hora. Tudo bem até aqui? Yes. Tudo bem. Então, olha só. Me day é igual a noon. Gente, o noon que é meio dia, né? Tá? É 12 a.m. ou 12 p.m.? 12 p.m. Nossa. 12 p.m. Isso. 12 p.m. Meio dia. Atenção. Não é utilizada mais a palavra mid-day. Somente em regiões muito, muito formais, tradicionais. Na Inglaterra, o americano nunca mais falou isso aí. Nunca fala mid-day. Ele fala noon. What time is it? It's noon. It's noon. It's noon. It's noon. It's noon. Noon. Então, risca o mid-day porque ele praticamente não vai mais usado há muitas décadas. Não se usa mais mid-day. Tudo bem? Usa muito mais noon. Tá? E meia-noite é? Mid-night. 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 Que é a mesma coisa que 12 a.m. ou p.m.? Meia-noite. 12 a.m. 12 a.m. A.m. Lembra que a madrugada é amanhã, que a i.m. começa a meia-noite, tá? Lembra disso. Você lembra que é a i.m. Tá bom? Então, pessoal, olha, tem duas horas que você pergunta a hora. Você pode falar what time is it? Fala what time is it? Ou então, what's the time? Fala, pelo menos ali pra você copiar. Fala what's the time? What time is it? Lá em cima. What time is it? What time is it? What's the time? Também é outra forma de você perguntar a hora, tá bom? Agora sim, agora vamos entrar nas horas. Presta muita atenção agora, tá bom, gente? Presta atenção no que eu tô falando aqui em mim, olha. Presta, olha pra mim. É o seguinte. Existem muitas formas de você falar as horas. Pelo menos três maneiras de você falar as horas, tá? Tem a maneira mais fácil pra gente. Brasileira. Que eu vou ensinar pra vocês. Que é o jeito mais fácil pra gente falar. Só que você tem que aprender o jeito que eles falam. Porque se não, você vai chegar no seu aeroporto, né? Ele vai falar assim, Your flight is at a quarter past five. Hã? O quê? Aí você vai falar, a quarter past five. Aí você vai, você vai, perdeu o voo, tá? Pode perder o voo, tá? Entendeu? Porque você não entendeu o que ele falou, Kiko. A quarter past five é cinco e quinze, né? Porque você poderia falar do jeito mais fácil. Five, fifteen. Cinco, quinze. Acabou. Né? Aí também tá certo. Tá? Só que eles falam com quatro menos cinco. Tá? Um quarto menos cinco. É o objetivo até agora, tá? Então, olha só. Vamos dividir o relógio em duas partes, certo? Two and past. Tá? O lado de cada relógio é o two, tá? Então, olha só. Em inglês, indicamos os minutos antes e depois das horas, usando o two ou past. Two é igual... Gente, essa parte de cada relógio tá facinho. É igual em português. Certo? É o para. Gente, olha só. Por exemplo, olha pra mim. Por exemplo, cinco e trinta e cinco. Tem outra forma de falar? Vinte e cinco para seis. Você pode falar como em português? Vinte e cinco para seis. Ó, cinco e quarenta. Como é que você fala? Vinte e quatro. Vinte e quatro às seis. Mesma coisa em inglês. Twenty to six. Igual em português. É facinho. Tá? Ó, dez para cinco. Como é que fala em inglês? Dez para cinco. Igualzinho em português. Ten to... Dez para cinco. Ten to five. Mais exemplos, tá? Dezessete e quarenta. Quarenta. O que é dezessete e quarenta, gente, em português? Cinco e quarenta, certo? Que é a mesma coisa que? Vinte e quatro às seis. Como é que você fala em inglês? It's twenty to six. P.M. R.A.M. Outro exemplo. São quatorze e quarenta e cinco. É a mesma coisa que? Quinze e quatro às três. Como é que fica, então? Is a quarenta e três. P.M. Enfim, pode usar ou não o P.M. Agora eu vou falar para o past. Past. Olha só. O exemplo que está aí são quatro e vinte. Quatro e vinte é a mesma coisa que... Olha só. Aqui mudou o raciocínio, gente. Para eles é vinte que passou das quatro. Esse past é o passado. Então, olha só. Pensa. Quatro e vinte, certo? Passou vinte minutos das quatro, não é isso? Sim. Então, esse é o raciocínio dele. Vinte passado de quatro. Aí como é que fica? It's twenty past four. Vinte passado de quatro. São cinco e quinze. São quinze que passou de cinco. E aí eu uso? It's a quarter past five. Ou se não, só a quarter past five. É opcional usar o A. Então, eu não ensinei para vocês o to e o past, mas agora eu vou ensinar todas as formas, tá bom? Vamos lá, Titi. Pode mudar aí. Começando a hora, vamos lá. Vamos começar do início por uma questão de princípio? Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte. Começando pela uma hora. Uma hora em ponto é one o'clock. Fala one o'clock. One o'clock. One o'clock. Em ponto, né? Mas se for, você pode falar one a.m., one p.m. também pode usar. Agora, e se for uma e um? Olha, se convencionou a não usar o zero, a usar o o, como se fosse a letra o. Então, se você quiser falar os minutos certinho mesmo, uma e um, do uma e um até um e nove, você vai usar one o'one. Fala one o'one. Uma e dois. Como é que fica? One o'two. Uma e três. One o'three. Uma e quatro. One o'four. Uma e cinco. Uma e seis. Uma e seis. Uma e sete. Uma e oito. Uma e nove. Uma e nove. Uma e nove. Muito bem. Muito bem. Agora, olha lá do ladinho. Uma e cinco, você tem dois jeitos de falar. Você pode falar one o'five. One o'five. Fala one o'five. One o'five. Ou, se não, five past one. Five past one. Tem esses dois jeitos de falar. Tudo bem? Falar uma. Uma e dez. Você pode falar do jeito mais fácil para a gente, que é one ten. One ten. E atenção que não tem o e. Em português, eu falo uma e dez. Tira o e. Não existe esse e. É direto os dois números. Como se fosse falar um dez. One ten. It's one ten. Fala. It's one ten. Ou, se não, ten past one. Ten past one. Tudo bem? Nós falamos past aqui? Yeah. Muito bem. Agora, uma e quinze. Tem três jeitos de falar, gente. Você pode falar um, uma, quinze. Fala. One fifteen. One fifteen. Fifteen past one. Fifteen past one. Ou, se não, você pode usar o local quarter. A quarter. A quarter past one. Fala. A quarter past one. Ou a quarter past one. Fala. A quarter past one. Que é o quarto que passou de uma. Estão acompanhando, gente? Sim. Eu deixei bem didático, assim, para ficar mais facinho, tá? Agora, uma e vinte. Você pode usar one twenty. Está certo? Está fácil, tá? Uma e vinte. One twenty. It's one twenty. It's one twenty. Horas é sempre it's, tá? Certo? It's one twenty. It's one twenty. Ou, se não, twenty past one. Twenty past one. It's twenty past one. It's twenty past one. Uma e vinte e cinco. Você pode falar one twenty five. Ou twenty five past one. Twenty five past one. Twenty five past one. Muito bem. Então, vai mudar aqui. Vamos lá. Uma e trinta. E três formas de você falar. Você pode falar one, one thirty. One thirty. Quer dizer, uma e trinta literal, tá? Está certo? Na dúvida, fala desse jeito que é mais fácil, tá? Uma e trinta. Certo? Ou você pode falar thirty past one. Vamos falar. Thirty past one. Ou você não, half past one. Half past one. Três jeitos de falar. Ah, verdade. Tá bom? Olha, nunca você vai usar one and a half. Esse jeito é errado. One. Não se pode falar. No caso, half vem antes, tá? Half past one. Half past one. Half past one. Muito bem. Agora, vamos lá. Uma e trinta e cinco, como é que fica? One thirty five. Ou se não. Twenty five. Two. Tá. Twenty five. Two. Agora, fala uma e quarenta. One forty. Ou se não. Twenty two. E agora? Two. Two. É isso aí. Agora, vamos lá. Uma e quarenta e cinco. One forty five. Um e cinquenta. One fifty. Ou ten do two. Ou, aí chega aí, um two o'clock. Tá, gente? Eu passei por todas as horas para ficar bem claro para vocês. Quero saber se ficou alguma dúvida aí. Any questions? Não. Muito bem, gente. Tem um novo exercise aí. Por favor, vamos fazer um minutinho para vocês fazerem o exercise, tá? Nove e quinze. Nove e quinze. Lembra, gente? O lado de cada relógio, tá? É past. Tá? Past. É o primeiro lado do relógio, é past. Então, você tem que usar o primeiro past, né? São quinze minutos que passou das nove. Pensa assim. Primeiro, vários minutos. Depois, Alba. Certo? Primeiros minutos. Então, olha só. Is minutos. Você pode falar fifteen, ou a quarter, tá? Past nine. Como é que fica, então, nove e quinze? Is a quarter past nine. Vamos lá. Is a quarter past nine. Is a quarter past nine. Passou quinze das mãos. Agora, olha só. Três e meia, tá? Você pode falar meia hora que passou das três, certo? Fica. Como? It's a half past three. Vamos lá. It's a half past three. E quatro vale cinco? It's a quarter to five. Vamos lá. A quarter to five. Cinco e cinquenta. It's ten to six. Dez para seis. Ten to six. Tá bom? Então, repasse tudo isso. Revisa, tá? E a gente vai continuar treinando, ok? Normal, tá? Sabe por quê? Muda o raciocínio. Que mudou o seu raciocínio, né? Então, de um lado, o relógio é igual ao parecido. Dez para seis. Tudo bem. And to six. Dá para traduzir até literal. Agora, nesse lado do past, mudou o seu raciocínio. Você tem que mudar a cabeça, né? Tá? Se a gente não está acostumado. Então, tudo que a gente não está acostumado, o que acontece? Você já falei? Sapato novo, dói o pé, né? Você vai fazer o primeiro dia de academia, sai estourada. Então, tudo é novo, a gente tem que se acostumar, tá? Mas depois se acostuma, fica bom. Tá bom? P.M. R.A.M. Gente, agora já me perguntaram várias vezes. Professora, é obrigatório usar A.M. ou P.M.? É obrigatório? Sim. Não. Não. Sabe por quê? Você só vai usar se... Se essa informação não for óbvia. Tá? Por exemplo, se alguém te fala assim. Ah, eu tomo café às sete. Tomo café da manhã às sete. Não é óbvio que é da manhã? Entende, gente? É óbvio? Você não precisa falar de manhã. A não ser que a pessoa... Ela trabalhe à noite e trabalhe às sete da noite. Eu acordo, eu acordo às seis. Tá? Não é óbvio que é da manhã? Não. É óbvio. Por exemplo, está de noite agora. Está de noite agora. Certo? Tá ou não está de noite agora? Tá? Então, se alguém te perguntar assim. Que horas são? Você tem que usar o P.M.? Não. Só a noite. Já está de noite. Você sabe que está de noite. Você não precisa usar o P.M., gente. Tá? Tá? Mas você vai falar. Que horas são? São cinco da noite. Sério? O que você vai falar? Sério? Fica uma coisa meio óbvia, você entendeu? Tá? Então, se for óbvio, você não precisa usar. Deu pra entender? Sim. Agora, se a gente perguntar. Que horas eu vou? É amanhã? É amanhã? Aí você vai ter que falar, né? Se é E.M. Ou que é. Se não, a pessoa não vai adivinhar. Porque é amanhã, certo, gente? Tá? Não é óbvio, tá? Mas se for óbvio, tá? Tá? Por exemplo, que nem. Está de manhã. E alguém te perguntar. Que horas são? Você vai falar E.M.? Não precisa falar. Para estar de manhã. A pessoa já sabe que era tudo meio de dia. Tá bom? Entendeu, Manon? Tudo bem? Entendeu, Manon?